de arte marcial. Bom, eu vou dizer, eu chamo até de... Acho que todos nós temos uma história infantil de vítimas, de aprendizagem, de insegurança, e eu sou mais uma dessas histórias. Nasci na periferia de São Paulo e meu pai faleceu quando eu tinha sete anos de idade. Ali pintou uma grande insegurança na minha vida. E, vivendo na rua naquela época, minha mãe saía para trabalhar, voltava do colégio, eu ficava em um cortiço próximo de casa. E a sociedade da rua é fantástica, mas ela tem uma certa agressividade. O mais forte manda. E, em alguns momentos desses, eu ficava em casa, inseguro, ficava em casa assistindo televisão. Foi quando começou... E eu ficava assistindo as séries da época e eu começava a procurar informações na televisão. E ali achei uma estratégia, que foi uma série chamada Kung Fu, onde um personagem, o David E. Caradine, na época, uma história escrita pelo Bruce Lee. E eu me identifiquei muito. Eu falei, eu preciso encontrar uma arte marcial. Na verdade, eu já tinha a ideia que eu precisava encontrar, na verdade, um mestre que me ensinasse a arte marcial. Eu já via isso na série. E fui fazer Kung Fu, fui fazer Taekwondo, fui fazer Judô. E, assim, a arte marcial é um excelente treino, ela causa mesmo mudanças, mas eu não encontrei o mestre. Eu não encontrei alguém que conectasse aquela ferramenta com a minha necessidade. E, já quando eu já adulto, já totalmente acreditando que é inteligente você adaptar-se à infelicidade. Eu acreditava isso, eu me achava um cara inteligente e eu achava que isso era inteligência. E já estava inseguro, criei uma outra estratégia, e já falei, vou fazer um corpo de bodybuilder, onde cria uma casca que ninguém vê o piloto, se o piloto é bunda mole ou não, a casca esconde. E aí, continuei. Estava com uma estratégia de vida, vivendo aquilo. Na academia que eu treinava, foi o Nando, o Fernando Yamazaki, que me conhecia já do judô que eu tinha feito. Falou para quem não vem treinar aqui conosco. E aí, treinar o quê? Jiu-jitsu. Brasileiro, já nem sei o que é. Brasileiro. Brasileiro eu conheci a capoeira. Não botou muita fé. Não botou muita fé. Não, é amigo. Convidou. Vou nessa, né? E aí, a outra coisa, um mestre carioca. Minha visão de mestre era chinês, cabelo branco, enroladinho, barbicha. Não sei eu, era um oriental. Eu não imaginava... Eu não tinha essa expectativa. Eu acho que isso ajudou muito. Eu não tinha essa expectativa de um mestre carioca. E o martelo foi isso na minha vida. Foi um mestre carioca. Eu acho que ele me ensinou um bocado a ser carioca, mas ele me ensinou, através do jiu-jitsu, a eu agir. Coragem não é uma virtude. Coragem é uma ação. E ele me ensinou a agir. E foi uma mudança fantástica na minha vida. E, nessa mudança, foi a hora que eu deixei de viver adaptado à infelicidade. Até me separei naquela época. E, meu, decidi ter uma vida sem limites. Sem limites. É onde eu escolho... Não sei. Não tinha desafio que fosse maior do que eu. Então, esse é o bem que o Marcelo passou para mim. Mas, assim, mais tarde, no falecimento dele, eu continuei à procura de um mestre. Ninguém é igual a ninguém. Então, eu fui com o Silvio, fui com o Fábio Gurgel. O Fábio Gurgel é excelente. Era um cara que mantinha um nível de treino elevadíssimo e gestão da academia, gestão de grupo fantástico. Mas eu procurava mais paizão, sabe? Entendi. Que foi a falta que eu tive. Então, o Marcelo preenchia mais essa lacuna. Siga nosso canal, curta nossos vídeos e compartilhe. Eu sou o Sandro Padial e esse é o canal Padial Jiu-Jitsu. Muito obrigado.